É isso aí família, começando o nosso vídeo. E hoje nós vamos trazer um vídeo diferente pessoal. Hoje nós vamos trazer o primeiro encontro de carros antigos da cidade de Itu. Vamos lá para o vídeo? Iniciamos o nosso vídeo com a nossa querida bandeira brasileira hasteada no caminhão de bombeiro, que já faz parte dessa bela exposição de carros antigos. E aqui vemos dois belíssimos caminhões. Muito difícil de vermos pelas ruas. Porque eles pertencem a colecionadores. Esse é um caminhão Scania modelo 111. E aqui temos mais um Scania modelo 1115. Agora vemos um Chevrolet modelo 6500. Esse é um Ford 8F 350. Agora vemos um Chevrolet modelo 60. E aqui temos mais um Chevrolet, também modelo 60. Este é um caminhão Ford. Na porta, a inscrição Sense 1992. O caminhão foi preservado com suas características originais. Na carroceria, carrega uma motocicleta antiga e também uma mala usada antigamente. Muito interessante. É isso aí, família. Continuamos aí com o primeiro encontro de carros antigos de Itu. E não esqueça, inscreva-se no canal Visão da Cidade. Dê seu like e compartilhe. Visão da Cidade. Parabéns. Parabéns. Parabéns para os senhores Amaury e Daniel, que são os organizadores do primeiro encontro de carros antigos de Itu. Minha fonte falou. Ouvi também. Que nesse primeiro encontro de carros antigos de Itu, foi o primeiro na quantidade de caminhões americanos no Brasil. Olha aí, o senhor Luiz Locatelli, trouxe vários caminhões e carros para essa belíssima exposição. E é isso aí, família. Não esqueça, inscreva-se no canal Visão da Cidade. Dê seu like e compartilhe. Visão da Cidade. Pessoal, não cobro nada para inscrever no canal. É de graça, pessoal. E toda semana, um vídeo diferente. E aí E aí E aí E aí E aí Contem mais uma da minha fonte, Irene. Ah, agora temos uma bela história aqui de família, hein? Ocorrida aí com um desses caminhões Chevrolet trazidos pelo Sr. Luiz Locatelli. Segundo ele, sua filha pediu para ser levada até a igreja no dia de seu casamento no caminhão Chevrolet modelo C60, conduzido pelo seu pai. Isso causou no Sr. Luiz muita alegria. Foi para ele um grande presente mesmo. E olha aí, tinha até uma pista com mini carros para a diversão das crianças e dos papais. E aqui vemos um espaço destinado às estandes com vendas de souvenirs, placas, miniaturas de carros antigos e muitas outras coisas. E para hoje também temos a nossa reflexão. Deus é aquele que te levanta quando os outros não sabem que você caiu. E é isso aí, Irene. Vamos também aproveitar para a gente dar um abraço para o nosso inscrito, o Luiz Miguel. Um abraço, Luiz Miguel, o São Paulino. Essa é uma Rural Willis. Depois passou para a Ford. E aí, você vai fazer uma Rural Willis. E é isso aí, família. Não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade. Dê seu like. Compartilhe Visão da Cidade. Não cobramos nada, pessoal, para inscrever no canal. É de graça. E toda semana, pessoal, a gente traz um vídeo diferente. Uma cidade diferente. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. E também aqueles que vão inscrever. Visão da Cidade. E assim, nós continuamos passeando por essa bela exposição de carros e caminhões antigos, que nos trazem uma gostosa nostalgia. Então, pessoal, nós estamos ao lado do seu Benedito, que vai falar um pouquinho do carro dele aí, que ele, inclusive, ele leva as noivas de casamento. É muito legal mesmo, olha aí. Tem uma boa de vocês ver o carro. E contratar ele, que ele leva as noivas de casamento. Boa tarde, Sr. Benedito. Boa tarde. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa assim do carro. Ok, bom, este aqui é um Ford, é um Ford modelo A. É o tipo de Ford, é o modelo que foi fabricado logo após a fabricação, a término da fabricação dos Ford modelo T. Então, este modelo de carro foi fabricado entre finais de 1928 até 1931. Os carros fabricados em 1928 e 1929, eles têm um aspecto de fabricação de detalhes de acabamento. Os 3031, eles têm alguns detalhes diferentes, têm um pouco mais cromados do que este aqui, né? Mas este é um carro de época, é muito bonito. Não parece, mas é um carro bastante confortável para andar. Sr. Benedito, como é que foi que o senhor adquiriu o carro? Eu comprei de uma pessoa daqui de Ito mesmo. E o senhor estava se desfazendo do carro. E eu acabei comprando, foi uma oportunidade que apareceu de compra e eu tinha como comprar, comprei. Quantos anos já faz que o senhor está com o carro? Desde 1995, portanto, quase 29 anos. E o senhor continua, então, levando as noivas para casamento? Continua fazendo a mesma coisa. E o senhor quer deixar o endereço, alguma coisa para o pessoal procurar o senhor? Posso deixar o meu telefone. Então, é 11-996-05-5332. Portanto, isto é para atendimento a eventos em Ito ou na região. Portanto, eu posso fazer atendimentos em Ito, Salto, Indaiatuba, Sorocaba. Muito bem. Acabamos, então, de ver o senhor Benedito. Quero agradecer, senhor Benedito, uma pessoa que eu conheço muito. Já trabalhei muito com ele, né, quando eu era fotógrafo e ele levava as noivas. Fui muito, muito bem atendido pelo senhor Benedito. Muito obrigado, senhor Benedito. Não teve o quê? Este carro é de 1927 e pertence ao proprietário da Magi Veículos de Ito. O que é isso? Esse é um charmoso Cadillac conversível de 1956. 1956. Música Esse é um Gordini de 1963 Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Que Deus ilumine a todos E esperamos vocês No próximo vídeo Música 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 Música